Ei! O que é assim? Essa cor fazenda Meu bem, você é mensagem Que é mãe que nos amiga Mostre feita que você é women Mostre amor que a cidade E eu Greetings Mostre onde você é pessoa Mas mostre o嗣o de você Mas mostre porque você é mulher Mostre com essa gente Que você é mensagem Mostre dos AKA De que você éầy Quero ver o dos homens Conheçando Não quero ver você dançar comigo no tempo só Com aquele chamego que você roeu Tá todo mundo ouvindo, só levantar Posso ver o que você é quem? Posso ver se 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 é quem? Segure aí, minha gente. É muito ruim tocar com o safoneiro perto, né? Você sabe, você acha que está fazendo alguma coisa errada e que ela passou a ver. Mas como todo mundo faz sua parte, né? Nesse mundo, não é assim? Eu fico meio estranhado. Eu fico meio estranhado, hein, moleque? Cuidado, respeito dos aduantes do teu pai, cara. Você é um professor, rapaz? Estou louco. Essa bombinha igual a esse aqui também é bom também. Agora lá em cima o cara me pediu uma música assim.